Sou caçador, caçador, de lança, de paletó Meu pagode é chumbo, um grosso tem estoque, um gongoló Na brana passa espingada e puxa o gatilho, seu dó Pra matar a onça pintada, ela caiu de sol Se errar na folgaria, a onça vem na fumaça Caçador, domina o porto e acaba a viruca Quando a velha está com fome, é caçador que perde a vida A velha some no mato, o caçador vai na barriga Eu entro no mato adentro, andando devagarinho Eu piso na folha seca, sorrapeiro de noção Tomar bicha na fumaça e nunca mais ela luta Antes que a feira no almoçar, eu preparo ela pra jantar O caçador, caçador, de lança, de paletó A caçada terminou e a fera já virou pó A fera já virou pó A caçada terminou Meu senhor, meu senhor Sou caçador, caçador